Zagueiro de 25 anos, João Vítor é mais um alvo do Botafogo para a próxima temporada. O defensor está no Benfica, e teve passagem pelo Corinthians. A informação é do site GE. João Vítor tem pouco espaço e chegou a ser afastado por problemas disciplinares em outubro, e quer vendê-lo em definitivo. O Botafogo tenta um empréstimo com opção de compra. Há outros clubes interessados, mas o Botafogo fez a sondagem mais firme até o momento. Na temporada anterior, o jogador foi emprestado para o Nantes da França. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.